Vamos lá, pessoal, vamos falar da Solana hoje. Muito tem se especulado a respeito da queda que está acontecendo nos últimos dias. Queda que já vem persistindo há bastante tempo na sua grande motivação FTX. Porém, vou passar aqui alguns dados que talvez vai mudar um pouco o seu pensamento referente ao projeto, porque eu estou percebendo muitas informações soltas, grande parte especulativa, sem entendimento do que está acontecendo de fato. Primeiro, vamos falar da Solana. A Solana vinha tendo desempenho proporcional ao cenário do mercado. Vinha ali entre 30 e 38 dólares. A comunidade da Solana, extremamente forte, mesmo com hacks que aconteceram na rede ou em projetos ligados a ela, e até mesmo interrupção, continuou forte, ou seja, não houve despejo motivado por isso, muito pelo contrário. Havia uma queda bem pequena de 1,2% e subia novamente, porque sim, o projeto é muito foda. Quando veio o caso da FTX, teve a primeira queda em todo o mercado e a Solana acompanhou. E aí teve a segunda notícia, que foi a ligação direta da FTX com a Solana Foundation. Ou seja, além de ser um apoiador da Solana, o SBF já havia... O SBF não, né? A Alameda Research, que é um braço da FTX, ela havia comprado 50 milhões de tokens, ou seja, foi descoberto lá em 2020. Para muitos, quando pegaram essa informação, e inclusive eu também pensei, cara, ferrou. Eles vão despejar esses tokens ali, até porque a maior posição da FTX era em Sol, e a Solana vai não sumir do mapa, porque se a Terra Luna não sumiu, não vai ser a Solana que vai acontecer. Mas haveria um despejo que deixaria a Solana, com certeza, a preços jamais vistos. Porém, pesquisando mais a fundo, descobriu-se o seguinte. Os 50 milhões comprados, eles serão desbloqueados na seguinte proporção. Em 2020, em agosto, dia 31 de agosto de 2020, foi liberado 4 milhões de tokens. Posteriormente, em 11 de setembro de 2020, mais 12 milhões, porém, desbloqueado de setembro a 2027. Setembro de 2027, ou seja, esses 12 milhões serão distribuídos até 2027. E depois, mais 34 milhões, 7 de janeiro de 2021, que será distribuído entre janeiro de 2022 até janeiro de 2028. Ou seja, mais de 30 milhões de tokens ainda não foram desbloqueados para a Alameda Research. E aí, deslizando mais para baixo, nós temos outras liberações. Por exemplo, essa aqui, de 7,5 milhões, foi efetivado em 17 de fevereiro de 2021, e vai ter a liberação total em 1º de março de 2025. E nós temos outra aqui embaixo. 17 de maio de 2021 foi efetivado, 61,8 mil tokens, sendo que será liberado esse total em 17 de maio de 2025. Ou seja, uma grande parcela desses 50 milhões de tokens ainda não foi desbloqueada, mais de 30 milhões, e serão diluídos nos próximos anos. Obviamente, isso é um sinal de alerta para longo prazo, porém, percebe-se que o comportamento anterior foi mais motivado por food do que por uma coisa real. Porque a impressão de que seria todos os 50 milhões despejados, de fato, não seria possível em virtude desse bloqueio. Beleza. Isso fez com que a Solana derretesse ainda mais e ela fosse lá para os seus 17 dólares. Então, sai ali de 30, 36, caísse para os 17. E aí, nós temos essa questão aqui, que também ajudou a despejar e ela cair abaixo dos 10 dólares, que foram os principais projetos de NFT da rede Solana migrando para a rede Ethereum e para a rede da Matic. Deixa eu coletar aqui o nome das... Nós temos aqui a Y00TS, NFT, e nós temos também a The Godis, os dois maiores projetos da rede Solana que estão migrando para a rede Ethereum e para a rede da Matic. Obviamente, os investidores encararam isso como se fosse uma... Ah, estão pulando do barco, entendeu? Sendo sincero, 90% de tudo que está acontecendo com a Solana é food, porque só pelo fato de ela ter essa ligação com a FTX, seja por elogios da SBF no passado referente à Solana e seja pelo fato de eles terem comprado 50 milhões de tokens no passado, com certeza os investidores ficaram apreensivos. A Solana era a minha maior posição, eu vendi tudo que eu tinha a 26 dólares, fiz certo, porque você não pode confundir gosto com o projeto do que morrer com ele. E quando eu digo morrer, não quer dizer que a Solana vai morrer, não acredito nisso. Mas, obviamente, quem ficou e acreditou no projeto vai ter mais dificuldade para recuperar o investimento, coisa que não vai acontecer comigo porque eu pulei do barco antes. Vai voltar a investir em Solana? Vou, com certeza vou. Vou acompanhar como vai se desenvolver esses tokens bloqueados da Alameda, como isso vai ser liberado, se vai ser trancado. Enfim, é importante monitorar essas carteiras. E outra coisa importante, outra coisa que quase que eu esqueci, que motivou também essa queda agressiva, além dessa que envolve esses projetos de NFT, é que vários tokens da Alameda Research foram enviados para uma exchange. Ou seja, não Solana, LDO, AVE e outras criptomoedas. Quando os investidores da Solana perceberam isso, pensaram, pera, se eles estão enviando outros projetos e estão vendendo, com certeza os tokens da rede Solana, que é a maior quantidade na carteira deles, eles também vão vender. E aí despejaram mais tokens da rede Solana. Porém, como eu falei, mais de 30 milhões de tokens da rede Solana estão bloqueados, ou seja, a Alameda Research não tem custódia, nem tampouco pode vender esses tokens. Então, tem que ficar antenado. A Alameda Research tem uma quantidade significativa de tokens. Eles têm que pagar os seus clientes. E, obviamente, para pagar eles, eles vão ter que vender uma grande parcela. E é importante você saber quais tokens a Alameda FTX tem, porque dependendo da exposição, o token que você investe pode ter uma grande baixa, beleza? Então, basicamente, esse é o cenário da Solana. Você tem acesso às carteiras da FTX, da Alameda Research, você consegue facilmente isso lá no Telegram deles. Tem um Telegram, não me recordo o nome agora, mas se você quiser, acesse o nosso Telegram público. Tem um link na bio aqui na descrição, que eu me comprometo em mandar o link referente a essas transações para vocês lá, beleza? Então, basicamente, esse é o panorama referente à Solana. Se você não segue nosso canal, eu te convido a seguir. Tamo junto, forte abraço e feliz 2023.